Fala, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast França e Simas. E hoje eu trouxe uma pessoa tão especial, gente. Vocês que são meus seguidores e meus inscritos aí da década mais antiga, vocês vão morrer de rir e lembrar, com certeza, dessa figura, dessa pessoa incrível que trouxe tanta diversão pra galera aí das antigas. E a galera das antigas, que é a maior, a galera que me segue, com certeza conhece ele. Carlos Henrique Raposo, famoso Carlos Kaiser. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade. Imagina! Parabéns pela tua assessoria aí, o Dal. Ah, obrigada. Mas eu queria começar logo, apesar que eu estou me sentindo mal. Por que você está se sentindo mal? Eu estou numa ilha cercada de flamenguistas por todos os lados, entendeu? É, mas fazer o quê? Que foi o clube que eu mais detestei jogar. Pois é, você vai ter que explicar isso pra gente. Mas eu te trouxe um presentinho aí, Arthur. Já? Já vai me dar o presente? Que maravilha! Vamos lá. Te trouxe um pano de chão aí. Pano de chão nada, rapaz. Essa camisa é a mais bonita do mundo. Opa! Ainda vai vir assinada. Olha que maravilha, hein? Gente, que maravilha. Só meu pai que não vai ficar com orgulho de mim. Eu queria mandar um abraço em especial para o Botafoguense Ilustre, Sr. Orlando. Sr. Orlando, meu pai. É, queria mandar um abraço pra ele e dizer que já pode comemorar que a gente, se Deus quiser, vai ser campeão. Eita! Papai, aí, ó. Olha o Kaiser aí te mandando um alô, te mandando um beijo. E outra pessoa também que, pô, eu quero... Arthur, manda aí pra mim. Ah. Ele quer distribuir os presentes, primeiro. É o assessor, um cara muito bacana. Eu criei um respeito e uma amizade e tem se falado constantemente. Ai, que bom. Ele é uma... É. Todo mundo ganhou presente hoje, hein? Maravilha. Aí, tá aí. Cabelo do Pedro aí, pô. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigada, Kaiser. Você é um barato. E peço perdão ao Fábio por não ter trazido a... Mas não vai faltar oportunidade, né? A VG dele. Tá devendo, tá devendo. Vamos lá, querido. Eu queria... Eu, assim, eu sou da década de 70, então, provavelmente, na década de 80, na década de 90, eu ainda era uma criança e depois adolescente. Então, não me ligava muito em futebol, não soube muito. Estou te conhecendo agora, eu. Mas eu sei que a grande maioria dos homens, principalmente acima dos 30, 35 anos, já conhecem vocês, sabe da sua história, mirabolante, maravilhosa, encantadora, engraçada até, né? E eu queria saber tudo, né? Para começar, eu queria saber como é que foi a sua infância. Conta para mim como é que foi a sua infância. Cara, a gente... Como é que você começou, né? Eu não fui adotado, eu fui roubado. Como assim, roubado? Roubado. Eu nasci em Porto Alegre e minha mãe verdadeira me deixou como a senhora e ela disse para o meu pai adotivo que a mulher tinha dado eu para eles criarem. E não era mentira, era mentira. Tanto que minha mãe verdadeira estava num hotel e, quando voltou a me procurar, ela disse que eu tinha morrido. Meu Deus! Aí eu vim para o Rio e fui roubado com sete dias de nascer. Kaiser! Aí comecei com 10 anos no Botafogo, mas a minha mãe era adotiva, era uma pessoa doente, ela era alcoólatra. Sim, sim. Isso que me leva ao fato de não beber, não fumar, não usar droga. Ah, você não gosta de beber? Meu vício é outro. É, a gente vai falar assim, mas eu quero saber mais. E com 10 anos a gente começou um dente de leite no Botafogo. Tem muito jogador famoso aí que já fez mais passegar, jogador, já fez mais de 10 testes. Eu treinei 5 minutos em geral severiano, seu pai sabe disso. É, deve saber. E na escola em André do Seu Neca, era um domingo, eu venho, a minha origem é do Morro do Tabajara em Botafogo. Sim. Aí eu fui convidado para treinar em geral severiano, esse era um domingo, treinar segunda, 8 horas da manhã. Eu não tinha nem chuteira, me deram uma chuteira maior do que o meu pé. Caramba, cara. Com 5 minutos, me mandam sair do treino. Aí eu começo a falar com o meu pai, adotivo, que não sabia que eu tinha sido roubado, quando soube, terminou o casamento, terminou tudo. E com 5 minutos o cara fala, sai. Aí eu falo para o meu pai, pô, vem para cá para pagar mico, não sei o quê. Aí acabou o treino, os caras do Botafogo chegam, falam, a gente quer falar com o senhor. Aí eu me aproximo, ele falou, dá licença, só com o seu pai. Eu falei, pô, cara grosso, mal educado. Aí os caras chegam e falam, pô, você, o senhor podia trazer os documentos do seu filho que ele estreia domingo na festa do Papai Noel no Maracanã. Caramba! Para mais de 120 mil pessoas. Gente, imagina como o teu pai deve ter ficado. Imagina eu. Imagina você, né? Louco, ficou doido. Pô, o Maracanã já é grande para jogador adulto, mas não para um garoto de 10 anos. É verdade. Aí o jogo terminou empatado a 1, foi para os pênaltis. E o último pênalti, quem ia bater era eu. Eita, e aí? Aí eu, cara, não sei se você pegou festas de Papai Noel. Eu acho que peguei no Maracanã. Não, peguei, peguei. E a Capitão Furacão, a Elisângela, a Capitão Águia. Patrícia Marques, Xuxa, peguei. Xuxa foi depois. É. Eu já tinha parado. É. E fui, fiz o gol. E ali começou tudo. E eu virei titular do Dentes Leite Botafogo.